Santo André é a primeira cidade do ABC e a segunda da região metropolitana de São Paulo a contar com o Comitê de Ética de Enfermagem. A posse dos 11 integrantes que compõem a comissão, eleitos em abril, foi oficializada nesta quinta-feira em cerimônia realizada no auditório do Consórcio Intermunicipal do ABC e contou com a presença de dirigentes do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. O Comitê Andriense será formado por seis enfermeiros e cinco técnicos ou profissionais de enfermagem que atuam na rede básica de saúde do município. O mandato será de três anos. O grupo vai funcionar como um braço do Corém SP, recebendo e analisando denúncias, além de respaldar a atividade profissional com compartilhamento de normas entre os profissionais.